E aí gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, no vídeo de hoje. Como vocês já deram uma olhadinha aí no título, gente, vou falar sobre... sobre por que que eu soltei aí, né, o Talibã no campo. A gente tá indo lá, depois vou gravar de perto ali com ele pra mostrar pra vocês. Mas vai tá indo ali com a ração, pra nós dar um pouco pra ele e pro mel. E aí eu vou tá explicando aí o que aconteceu e tal, né. Já vou dando uma introdução que... O problema é que o meu serviço tá muito puxado, a minha faculdade também. E aí tipo, eu só tô tendo um dia só, a cada três dias, né. Porque eu tenho a faculdade pra resolver. Agora o meu serviço tá cada dia mais puxado. Eu não tô tendo tempo mais nem de... Nem de passar a ração que é o básico. Pros meus cavalos. Mas agora em seguida também já vou tá aí entrando de férias no meu serviço. Vou... Vou poder, né, levar o Talibã ou pra casa. Ou pra algum lugar onde tenha o Redondel, tudo certinho. Pra nós dar continuidade no que a gente começou, né. Ele é um cavalinho que tá... Ele é muito inteligente. Ele já aprendeu os... Todos os contatos básicos, né. Os movimentos. Tanto os vocálicos, os corporais. Ele já aprendeu tudo. A manta também, ele já tá bem mansinho de manta já. Ontem já até subi nele e tudo. Só que o problema é que não tá dando pra conciliar tudo, gente. Porque, tipo, eu trabalho ele às vezes numa folga. Em outra folga eu já não tô conseguindo trabalhar ele. Né. E pro outro parado vocês sabem como é que é. Né. Tipo, pra... Pra tá cuidando é complicado. Mas isso aí tudo eu vou falar agora pra vocês, né. Vou chegar ali e vou mostrar tudo certinho pra vocês. Ele como é que tá. Ele tá bem gordo. Tá bem bonito. A castração dele tá perfeita. Né. Pra tá no campo. Por aqui, pai. E aí... E é isso. Fiquem aí com o vídeo. Se inscrevam no canal. Comentem aqui embaixo. E... Bora lá que eu vou contar pra vocês. Música Tchau. Música Tchau. 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 Eu acho que em seguida ali o pessoal talvez vai fazer uma mangueira. E aí eu possa tá vindo aí, né. Toda minha folga, de repente, só dando uma trotada, né. Botando a manta, essas coisas. Fazendo ele trotar e galopar. É uma pena não poder ficar com nenhum dos dois lá em casa. Né. Porque eu tô num momento que eu não tenho como ter os dois. Por causa do meu serviço, da minha faculdade. Mas agora eu já tô terminando. Já tô em seguida entrando de férias. E logo vocês já vão ter novidades. Já vão ter os carros. Tudo lá pra nós gravar vídeo. Né. Então, se inscrevam no canal. Deixem o like de vocês. Comentem aqui embaixo. Sugestões de vídeo que vocês querem que eu faça aqui no campo com eles. Tá. Se eu não fizer eles, eu vou fazer com outros cavalos. Mas eles com certeza vão fazer aqueles são os protagonistas aqui, né. Do canal com vocês, sabe. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não fiquem tristes que o Talibã e o Caramelo, os dois, estão no campo. Mas logo o Talibã já vai estar de volta. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.